O Bolsa Família começou a funcionar a partir de agora, de abril. Antes era o Auxílio Brasil. Era R$ 600, igual para todo mundo. Uma pessoa que morasse sozinha, ganhava R$ 600. Aquela que tivesse uma família com 4, 5 filhos, ganhava R$ 600. Isso foi mudado. A partir de agora, as pessoas vão receber R$ 600, mais R$ 150 para cada filho menor de 6 anos. E mais R$ 50 para os filhos com mais de 6 anos até 18 anos. São 21 milhões de pessoas que vão receber esse novo Bolsa Família. Vai tirar 3 milhões de pessoas da miséria. Porque vai injetar dinheiro, vai colocar dinheiro no bolso desse povo. E nós precisamos disso. Nós precisamos que os brasileiros e brasileiras que estão na situação mais difícil possam melhorar de vida. Tenham pelo menos uma renda garantida para poder alimentar a sua família.